Eu e o Marcelo Teodoro estamos em uma abertura do programa Amigos do Teodoro e Sampaio para todo o Brasil. Tá bom, Marcelo? Bem, Sampaio. Deus te abençoe, meu filho. Um abraço do Teodoro, um abraço do Sampaio. Tá bom demais, velho. Eu tô estranhando o teu discurso hoje. É assim que vem fazer. Você acordou, Serelepe, hoje? Acordei eléctrico. Ah, o que aconteceu? Só porque é dia das mães hoje? Tô alegre demais. Ah, bom dia pra você que está em casa. Estamos ensinando mais os Amigos do Teodoro e Sampaio. O Teodoro e Sampaio acordaram 380 hoje. E ele até mudou... Esse ano que é só 80 agora, né? Ele mudou o discurso hoje. Estamos ensinando mais um programão pra todos vocês, especial hoje, dia das mães. Dia das mães. Nós queremos mandar um beijo todo especial pra todas as mamães de todo o Brasil. A mãe sertaneja, a mãe que gosta do Amigos do Teodoro e Sampaio, do Marcelo Teodoro, do Teodoro e Sampaio. Quero mandar um beijo especial pra Dona Bárbara. Beijo, mamãe. Um beijo pra Lisabela, minha esposa. Um beijo pra Mari, minha cunhada lá em Santa Mercedes. A mãe da Ana Bárbara. A mãe da Manu. A Lisa, a mãe do Nicolas, do Lourenço. E a Dona Bárbara, a mãe do Marcelo Teodoro e do Rodrigo Teodoro. Bárbara, um beijo pra você. Faz assim, ó. Que biquinho bonito. Tá trabalhando, bai. Um abraço pra todas as mamães de todo o Brasil. Um beijo pra todos vocês. Vamos mandar um beijo pra todas as mães aqui do pessoal da produção, as mamães das bailarinas, né? Todas as mamães de todo o Brasil que estão curtindo a gente. Um beijo no coração de todas. E hoje o programa é dedicado especialmente pra todas as mamães. E é por isso que nós vamos receber aqui no programa agora. Eu gosto muito dessas duas. Gosta. Canta demais. Canta música de viola, música romântica. Canta tudo. É. As Galvão. As Galvão. Chega pra cá. Chega pra cá. Eita. E elas estão com CD Novo. Maravilha. Que beleza. CD Novo. Aqui junto com vocês. Um dia tão especial. Dia das mães. Somos mães também. Trouxemos a nossa mãe pra poder homenagear. A mamãe tá aí. A Dona Maria. Dona Maria. É um prazer muito grande. E cumprimentar vocês também. Porque pai também é mãe. É o pãe, né? É. Como é que é? Pãe. Ai, minha nossa. Pensei que era o pão, viu? E o programa hoje é dedicado pra tuas mamães. E com vocês aqui. As Galvão. Especial. Eu só tô estranhando uma coisa. É. Hoje tá de sapato. É, rapaz. Hoje tá meio frio, né? Não tá fazendo frio, não, viu? De botinha. Outra coisa. Eu falei pra ela que eu queria que elas viessem cantar. Falaram que vieram só conversar hoje. Falaram que vieram só bater papo. Só bater papo. Não, mas aqui nós não dêem só conversar, não. É. Não, tem que cantar. É meia hora de papo e três minutos da música. Então tá com CD novo agora. CD novo. Nós estamos lançando pela atração o CD No Calor dos Teus Abraços. Vivo no calor dos teus abraços. Meu amor, o que é que eu faço nessa vida sem você? Perdi a parceira. Faz um refrão pra mim. Outra coisa que eu quero dar um conselho. Muito cuidado com o papagaio, viu? Tá bom? Certo, certo. Vai cantar. Tem muito papagaio. Tem? Precisa tomar cuidado com o papagaio. Porque o papagaio fala alguma coisa meio atrapalhada. Às vezes você fala uma coisa e o papagaio fala outra. E o papagaio tem um problema que eu já te falei. E o dela é um papagaio ordinário. É mesmo? É orde. Orde. É orde. É orde. É americano é orde. Um é orde e outro é o Nário. É o orde e o Nário. O que que eu vou cantar? Qual é a moda que eu vou cantar? Eu e minha irmã. Ah, você e sua irmã? As duas. As duas. Esse aqui é do Renato Teixeira? Essa é do Renato Teixeira. Então vamos lá, As Galvão, amigos do Teodoro e Sampaio. Vamos lá! Amigos! Eu e minha irmã, desde muito cedo. Aprendemos a gostar de ouvir viola. Era só ouvir as duplas, era só pensar nas duplas, era só sonhar poder cantar no circo. Eu e minha irmã, desde muito cedo, fomos juntas caminhando nessa estrada. Muita festa de peão, muita história, muito chão, muita sorte a primeira gravação. Hoje a gente canta e faz sucesso, isso para nós é muito bom. Nós temos a alma sertaneja, nossa voz vem lá do coração. Hoje a gente canta e faz sucesso, isso para nós é muito bom. Nós temos a alma sertaneja, nossa voz vem lá do coração. Eu e minha irmã, desde muito cedo, aprendemos a gostar de ouvir viola. Era só ouvir as duplas, era só pensar nas duplas, era só sonhar poder cantar no circo. Eu e minha irmã, são fome e violão, fomos juntas caminhando nessa estrada. Muita festa de peão, muita história, muito chão, muita sorte a primeira gravação. Hoje a gente canta e faz sucesso, isso para nós é muito bom. Nós temos a alma sertaneja, nossa voz vem lá do coração. Hoje a gente canta e faz sucesso, isso para nós é muito bom. Nós temos a alma sertaneja, nossa voz vem lá do coração.